Voltei a um bocadinho do Lidl e fui comprar algumas coisas de que precisava, acabei por encontrar uma ou duas coisas também que me pareceram interessantes para vos mostrar e então decidi fazer este vídeo. O meu objetivo em qualquer compra que eu faço é sempre tentar procurar opções mais sustentáveis e por isso houve uma ou duas coisas assim mais normais que eu comprei, que eu também vos vou mostrar, mas a maior parte das minhas compras foram com esse objetivo e felizmente existem opções mais conscientes do ponto de vista ambiental e também algumas do ponto de vista social já que nós podemos encontrar facilmente no Lidl e eu acho que é interessante e quis fazer este vídeo para vos mostrar opções que estão num supermercado que até está perto de uma grande parte da população em Portugal. Porque eu sei que muita gente não tem lojas a granel ao pé ou não consegue andar, ir a uma loja para comprar uma coisa específica, depois outra para comprar outra, etc. E aqui é num supermercado e vai existindo cada vez mais coisas que são interessantes. Por exemplo, eu quando morava em Lisboa tinha facilmente acesso à Maria Granel, neste caso, conseguia ir a pé à Maria Granel, fazer as minhas compras de mercearias, que eram biológicas e sem embalagens porque levava os meus fresquinhos, os meus saquinhos, as minhas caixinhas, etc. Hoje em dia eu não tenho esse tipo de oferta perto de mim, eu tenho de organizar a minha vida de outra forma. E na verdade as embalagens a nível médio correspondem a mais ou menos 5 a 6% das emissões de gases de efeito estufa dos produtos alimentares. Por isso estão a ver que não é, quer dizer, é um impacto importante, mas existem outros fatores que nós devemos ter em conta. Por isso, se não tiverem uma loja a granel ao pé de vocês, existem uma série de outras coisas que podem considerar e é muito também esse o meu objetivo com este vídeo, é mostrar que mesmo num supermercado que está acessível a muitas pessoas, está perto de muitas pessoas, nós conseguimos encontrar várias opções interessantes. Em termos destas estratégias para fazer, assim, compras mais sustentáveis no supermercado, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês poderem ver depois e vou deixar também o link abaixo na descrição, que eu partilhei uma série de estratégias para aplicarem em qualquer supermercado quando vão às compras. Porque o objetivo deste vídeo é mostrar-vos produtos específicos que eu comprei, por isso eu não vou estar a falar de estratégias específicas porque tenho um vídeo mesmo sobre isso e vocês podem ver depois. Se gostarem deste vídeo ou se gostarem deste tipo de vídeos, digam-me, deixem nos comentários, deixem um gosto, deem-me algum sinal de que gostam, porque eu fui comprar algumas coisas de que preciso, mas há uma série de outras coisas que eu também compro no Lidl, só que, como não estava a precisar, me ia estar a comprar em duplicado só para fazer este vídeo. Por isso, assim, quando eu for outra vez e comprar coisas diferentes das que comprei aqui, posso-vos mostrar outra vez, se vocês acharem interessante, por isso digam-me e vamos lá passar então, vou-vos mostrar os produtos que comprei. Começando pelos frescos, não trouxe muita coisa porque tenho em casa, normalmente costumo comprar também os legumes para as sopas no Lidl, mas desta vez não precisava, para isso trouxe bananas, bananas biológicas, eu gosto muito de elas que costumam ser assim, tocinhas. Trouxe também morangos biológicos produzidos em Portugal, no fundo estou a aproveitar que eles estão na época, agora para comer morangos, porque depois não há. Eles já andaram um bocadinho aos trambolhões dentro do sapo, mas estão bons e agora nos próximos dias vou aproveitar para porem batidos e para comer ao natural normal. O último fresco que trouxe foi hortelã, todas as aromáticas no Lidl, assim, de vazinho, são biológicas, existem várias, elas vão rodando um bocadinho, que eu vou sempre espreitando, costumam haver manjericão, coentros, salsa, sublinho e hortelã, acho que foram as que eu já vi, acho que também já havia tomilho, mas pronto, isto era hortelã, era o que eu estava a precisar, porque a minha, basicamente, houve um erro de comunicação, várias pessoas cá em casa regaram-na, ela ficou meio afogada, eu pudei e pronto, mas eu acho que ela, pelo menos, não deu o ar de estar viva e por isso eu comprei, também é de origem portuguesa. A embalagem tem o selo do Lidl, da embalagem é corresponsável, que é um símbolo mesmo da marca e que significa que é feito com pelo menos 30% de material reciclado e que o volume foi reduzido em pelo menos 10%. Trouxe também dois fresquinhos de grão de bico em conserva e está muito jeito, eu faço uma alimentação predominantemente vegetariana e por isso leguminosas assim prontas a usar dão muito jeito, comprei então o grão e comprei também feijão frato, que antes não gostava muito mas agora gosto cada vez mais e foram estas as leguminosas que comprei, depois tenho também secas em casa e tenho mais, era só mesmo isto que eu estava a precisar. Mais mercearias, trouxe cuscuz com certificação bio, eu sou uma fã gigante de cuscuz, antes nem consumia mas agora adoro porque isto é só pôr numa tacinha, temperar, depois regar com água a ferver, tapar com um prato e passado 5 minutos está pronto, isto é mesmo rápido e ajuda-me muito assim quando estou mais à pressa ou mesmo quando não estou mas quero fazer uma coisa rápida, por isso tenho sempre em casa quando acaba, a que eu tenho ali está mesmo a acabar, por isso trouxe já e é biológico e tem a embalagem em cartão com certificação FSC Mix, também como muito flocos de aveia, não tanto em papas de aveia, embora já comece a gostar mas muito para pôr assim por cima, eu faço assim uns batidos, ponho flocos de aveia por cima, ponho frutas, ponho sei lá, frutos secos ou o que me apetecer e por isso gosto sempre de ter flocos de aveia em casa, estes aqui também são biológicos têm certificação biológica da União Europeia como os outros, no Lidl eu acho que é sempre esta certificação bio que existe nos produtos biológicos. Eu disse-vos que tinha feito também assim compras normais, não tem nada diretamente a ver com sustentabilidade e comprei aqui açúcar amarelo, não é um produto que eu utilizo no meu dia a dia, é só se fizer alguns bolos ou bolachas e mesmo assim muitas vezes ou substituo ou complemento com o xarope da gava ou assim, muitas vezes também uso açúcar mais cavado por isso açúcar amarelo não é muito uma coisa que eu uso frequentemente, mas comprei porque finalmente vou voltar a fazer kombucha já estou muito enxergada, eu parei de fazer mais ou menos há um ano e agora finalmente vou voltar já só me falta comprar chá verde ou chá preto e eu queria ver se arranjava biológicos e pronto, foi por isso que eu comprei o açúcar amarelo mesmo assim como eu ainda vou demorar até ter kombucha e apanhei aqui esta com desconto de aproximação de prazo no Lidl é bom porque existem mesmo secções específicas do Bonde Mais para deixar para trás em que estão juntos os produtos todos que já têm este desconto, então eu sempre que vou ao Lidl vou lá à secção no Lidl que eu vou é na zona dos frigoríficos assim ao fundo, à direita, eu não sei como é que é no vosso mas procurem porque às vezes encontramos lá coisas boas que nós costumamos consumir ou então coisas boas para experimentar com desconto e pronto, eu nunca experimentei esta kombucha com sabor a retro cola que é bio ainda por cima, por isso vou experimentar e depois em breve vou ter também a minha própria kombucha mas pronto, eu amo kombucha por isso até achei muito bom poder trazer esta com desconto e claro, ajudou a reduzir o desperdício alimentar também trouxe manteiga de amendoim biológica quando eu fazia compras frequentemente a granela, a Maria Granel eu comprava os meus próprios amendoins e fazia a minha manteiga de amendoim neste momento é difícil gerir isso, por isso de vez em quando também vou comprando assim em fresquinho este aqui tem certificação bio existe outro que é um bocadinho mais barato, eu acho que este aqui é 3 euros e tal existe outra manteiga de amendoim que também é biológica só como não é 100%, é tipo 90 e tal por cento de amendoim e o resto é, não sei, açúcar ou assim fica um bocado mais barata mas pronto, eu queria que fosse mesmo 100% manteiga de amendoim um bocadinho para replicar aquilo que eu gosto de fazer em casa e quando não consigo fazer, quando não consigo comprar amendoim para fazer, pronto, compro assim estes fresquinhos depois também dão muito jeito porque a tampa é de plástico então para depois reutilizar eu gosto mais do que com a tampa de metal porque a tampa de metal vai ganhando ferrugem e estas tampas são boas para reutilizar então este fresquinho depois também dá muito jeito trouxe estas bolachinhas também biológicas e com cacau com certificação da Rainforest Alliance por isso é assim um 2 em 1 eu gosto de fazer as minhas próprias bolachas mas como toda a gente, nem sempre tenho tempo e por isso sinto-me mais confortável a comprar assim porque são biológicas, são mais saudáveis, têm também vantagens ambientais e têm chocolate certificado e existem outras lá daquelas mesmo tipo Chips Ahoy que eu nunca experimentei mas eu acho que eu vou me tentar cometer mas eu não sei se das próximas vezes que for ao Lidl não acaba a experimentar porque ainda por cima são de edição limitada, acho eu eu acho que mesmo estas também são mas pronto, pode ser que durante algum tempo aja, pode ser que se houver procura suficiente continuem a fazer eu vou experimentar estas e depois se calhar experimento as outras também trouxe também este chocolate vegan que tem cacau também com certificação Fair Trade e hoje estou curiosa para experimentar porque ainda não experimentei muitos chocolates vegan já experimentei se calhar duas ou três marcas e não é que sejam maus mas não é aquela experiência de chocolate eu amo chocolate, então para mim eu consigo, sei lá, consigo mesmo notar a diferença se calhar quem não adora chocolate não nota tanto mas estou curiosa aqui para ver se este dá mesmo aquela sensação de chocolate de leite ou se é mais parecido aos outros vegan e pronto, mas tem a certificação Fair Trade que também me deixa mais descansada depois trouxe uns produtos de higiene pessoal que eu honestamente não estava a contar trazer mas vi que tinha um cupão no meu cartão Lidl, na app do Lidl com desconto aqui nestes produtos e como eu estou a precisar de sabonete para lavar as mãos eu pensei, bem, se calhar vou experimentar então, eu vi aqui estes dois cheiros de lima e de laranja eu já acharei, parece-me que têm cheiros assim muito vidignos ao que são eles são feitos com uma embalagem com plástico 100% reciclado e têm certificação Natru e são vegan também, por isso eu achei interessante aqui uma boa opção para quando nós vamos comprar gel de banho eles tinham também shampoo, condicionador, por isso várias coisas eu acho que pode ser interessante e o que eu achei ainda mais interessante foi o condicionador e o shampoo sólido da marca Cyan eu não fazia ideia que tinham, eu achei-me que isto é recente, mas não tenho a certeza mais uma vez também tem a certificação Natru, é vegan e tem todas as vantagens dos produtos sólidos eu estou muito curiosa para experimentar este amaciador por cujo os shampoos sólidos, honestamente, eu dou-me bem com muitas marcas mas os amaciadores ou os condicionadores não é bem assim o meu cabelo tem tendência a ser seco, principalmente agora que eu estou a deixá-lo encaracular porque durante os últimos anos, ou melhor até há um ano ou dois atrás eu tinha alisamento daqueles permanentes parei de fazer, eu parei de fazer, eu acho que em 2020, por aí e então ele está a recuperar e está muito seco e eu tenho andado a experimentar vários condicionadores e vou experimentar este e eu espero que seja bom porque assim era ótimo, porque foi 2€ e tal se não estou em erro, por isso é bastante em conta e mais uma vez está acessível a muita gente, eu achei uma boa opção e foram estas as compras, como viram não foi assim muita coisa não foram compras mensais, eram mesmo coisas específicas do que eu estava a precisar a única que eu não estava mesmo a precisar era o condicionador eu ainda tenho um bocadinho de outro mas como eu agora estou a ir bastante ao ginásio assim posso ter um em casa e outro para levar ao ginásio vou testar porque eu estou mesmo curiosa com isto acho que é bom nós termos estes produtos sólidos, acessíveis a muitas pessoas com certificações ainda por cima mesmo as versões líquidas são feitas com embalagens com plástico reciclado por isso também é interessante nesse sentido e pronto, e foi isto agora eu gostava muito que vocês me dissessem se gostam deste tipo de vídeos de compras de supermercado porque se gostarem, quando eu voltar a fazer assim compras que sejam diferentes destas de outro tipo de produtos que eu também acho que possam ser interessantes eu volto a partilhar convosco deixem um gosto, digam nos comentários, qualquer coisa para eu ter assim um sinal vosso e considerem também subscrever o canal se ainda não estão subscritos eu partilho vários conteúdos aqui relacionados com sustentabilidade passem também pelo meu Instagram se não conhecem e deixo-vos então aqui o vídeo em que eu falei sobre dicas para fazer compras de modo mais sustentável em qualquer supermercado vemo-nos por lá por esse vídeo e não se esqueçam sempre, até à próxima de que o caminho para um mundo mais sustentável se faz plantando escolhas melhores um dia de cada vez e não se esqueçam sempre